O DJ SGC é um cara sem limites Haha, por essa você se esperava, né? De Auré Corre, corre, porra Corre, corre, porra Corre, corre, porra 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 Bipse na bonde, vou penetrar Picha, bicha picaeta Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca O DJ SGC é um cara sem limites O DJ SGC é um cara sem limites